Aí galera, acabei de chegar aqui no restaurante Chapéu do Sol É um restaurante bem bacana, lugar ideal pra você vir Tem um ônibus, um micro-ônibus aqui pra poder almoçar, passar o dia Porque lá dentro, lá dentro tem uma piscina natural, tá? Bacana demais Chegar aqui vamos por 9 horas da manhã, curtir a piscina, pede o tira-gosto Posso sair daqui até, eu acho que tá funcionando até as 9 horas da noite Por causa do decreto, tá? Porque aqui funciona até de noite Só que com a cidade inteira tá só até 9 horas Aqui também deve estar seguindo as mesmas regras, né? Ou talvez você esteja um pouco mais cedo Ali é a entrada do restaurante, beleza? É pertinho do Véu da Noiva, a BR passa aqui embaixo Aqui ó, a entrada é ali Bacana, você entra aqui e estaciona, estacionamento super amplo E lá dentro, lá, bacana demais Tem uma galinhada aqui top Eu acho que essa vai ser a nossa escolha aqui do nosso prato do dia, né? Vou pedir uma galinhada Da última vez que estivemos aqui apresentando pra vocês aí Foi justamente também uma galinhada, ela é sensacional Muito boa, muito saborosa A entrada fica logo aqui E agora, bora lá, né? Comer uma das melhores comidas aqui da região Galera, tem um poro completo aqui, ó Várias pimentas, doces, ovos caipira Muita coisa bacana aqui pra você poder estar comprando e levando pra casa Além da diversidade de cachaças que são vendidas aqui também, né? E aqui fora aqui a gente tem uma piscina natural, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tem uma piscina natural fora Tem uma cachoeira aqui Todo mundo que vir almoçar ou fazer uma refeição aqui Você pode usar a piscina demais Dá pra você vir, chegar cedo, ficar aqui e curtir esse restaurante maravilhoso Então tá aí, pessoal, ó Piscina natural, tá bom? Bacana demais Tem uma pontezinha ali, o pessoal fica tirando foto As mesinhas ficam espalhadas aqui do lado de fora E aqui essa piscina gigantesca, natural Com a queda d'água bem ali, ó No canto de lá também pode colocar algumas mesas Fica o pessoal lá sentado também Os garçons disponibilizam a mesa lá E no fundo todo ali, igual vocês estão vendo E aqui é ideal Criança fica aqui, super rasinho Galera brinca aqui o tempo todo Restaurante bem bacana aí pra você vir Passar o dia todo aí, viu? Aqui nós temos o cardápio do Chapéu do Sol Hoje nós vamos pedir esse frango caipira aqui, galera É top demais Gente, sempre que quando vem aqui a gente pega O frango caipira E o frango caipira E aqui nós temos a parte do frango feito Feijoada O frango de feijoada individual Tem moqueca de surubim, moqueca de tilápia Omelete O cardápio é bem diversificado, gente Top demais E aqui tem opção pra duas e quatro pessoas Aqui nós temos aqui a parte das porções, galera São várias opções aqui das partes Porções, os componentes, os destilados Claro que eu vou tomar aquela cachaça maravilhosa, né? Chapéu do Sol É isso aí Aqui também eles têm os queijos aqui da região, tá? Região do Serro Conceição do Mato dentro Geléia de Jabuticaba Pra você poder estar comprando aí Levanta a sua casa, ó Top demais Apenas R$25,00 é o queijo grande R$22,00 aqui o merendeiro Que é esse menor Que eles chamam Tem esse nome, né? Merendeiro Justamente porque ele é pequeno E aí tem as duas opções também aqui Da geléia de Jabuticaba R$16,00 Olha o tanto de geléia de Jabuticaba E aí, gente, ó Pegamos lá na estufa Linguiça caseira aqui da região E o torrezo Top demais aí pra nós fetiscar E comer uma entrada, né? Você pode vir pra cá Porque aqui é o lugar Que você tomar juízo, viu? Aqui você toma juízo Não tem conversa, não Você tá doido Tá chegando é tudo, ó Você tá doido Minha amiga Porque eu acho que o tropeiro A piqueira ou era pequeno Não tá mais o único Não, peraí isso Não, peraí Continua o fim Oh Vamos 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 Não, não, não.